Oi gente, tudo bem? Uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu blog é sobre o alisamento que eu faço no meu cabelo. Muita gente me pergunta qual o alisamento que eu faço no meu cabelo, qual o alisamento é o melhor, se é sódio, se é guanidina, se é hidróxido de cálcio, qual é o melhor, qual que vai ficar melhor no cabelo deles. E também tem muitas meninas que moram fora, muita menina que mora na Europa que me pergunta onde é que eu acho química, como eu vou saber qual é a química que é compatível com o meu cabelo. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso tudo, falando sobre sódio, sobre guanidina, sobre hidróxido de cálcio, se tem diferença entre eles e também vou mostrar a diferença entre um produto e o outro para que as meninas que moram fora, as meninas principalmente que moram na Europa, saibam reconhecer e comprar o produto correto. Sobre alisamento eu vou falar aqui principalmente de sódio e guanidina, que foram os dois que eu usei durante mais tempo e praticamente eu não vejo nenhuma diferença entre eles no quesito de alisamento, é mais ou menos a mesma coisa. O hidróxido de cálcio, que muitas meninas me perguntam, muita gente me diz ah, mas fulano me disse que o hidróxido de cálcio é melhor, ah, mas o hidróxido de cálcio é isso, o hidróxido de cálcio é aquilo. Eu vou falar uma coisa para vocês que meio vai criar polêmica, mas o hidróxido de cálcio ele não existe, quer dizer, ele até existe, mas ele sozinho ele não alisa cabelo nenhum. O hidróxido de cálcio ele ficou conhecido alguns anos atrás, quando a rede de salão lançou essa história de que tinha um relaxante que era a base de hidróxido de cálcio, mas o hidróxido de cálcio ele é uma pasta branca e sozinho ele não alisa cabelo nenhum. O hidróxido de cálcio ele precisa ser ativado por um líquido, um líquido ativador, que é o carbonato de guanidina, ele só alisa, ele só relaxa misturado, então o hidróxido de cálcio ele precisa do carbonato de guanidina para ele agir e ele misturado é a guanidina como a gente usa, então não tem diferença entre o hidróxido de cálcio e a guanidina, é a mesma coisa. A guanidina ela nada mais é do que o hidróxido de cálcio mais o carbonato de guanidina, esse daqui é o hidróxido de cálcio, é um creme branco assim, e esse daqui é o líquido ativador, que é o carbonato de guanidina. Já o sódio ele vem assim num potinho, ele sozinho, ele não precisa ser misturado a nada, ele vem pronto para o consumo. Já a guanidina, para quem não usa um pote inteiro, for fazer só o retoque, se vocês quiserem guardar, vocês vão ter que separar metade da massa com metade do líquido ativador e fazer a mistura num ou outro recipiente numa tigela que não seja de plástico. E aí sim, se for bem fechado, vocês podem guardar o que sobrou da mistura, porque ela não foi misturada. Mas uma vez misturada a guanidina, vocês não podem guardar por mais que algumas horas. Tanto o sódio como a guanidina, eles são produtos extremamente alcalinos. A guanidina, ela pode chegar num pH de 12 e o sódio até num pH de 13. Se vocês lembram da aula de química, vocês vão lembrar que o pH, ele varia de 0 até 14. Então o pH de 12 e o pH de 13, que é o caso desses relaxantes, ele é extremamente forte. Ele pode, se não for o cabelo cuidado, ele pode quebrar o cabelo, ele abre bastante as cutículas do cabelo, ele pode quebrar o cabelo, ele pode ressecar, ele pode trazer problemas para o cabelo. Por isso que eu sempre insisto, sempre bato nessa tecla, que um cabelo relaxado, ele precisa ser bem cuidado. Muita gente não conhece o sódio e fala super mal. Ah, porque isso é variante de uma soda cáustica. Ah, porque ele destrói cabelo, mas não é bem assim. Qualquer química pode destruir um cabelo se ele não for cuidado. Existem cabelos muito bonitos, cabelos muito bem tratados, que são alisados à base de sódio. Eu vou confessar para vocês que das duas químicas, a minha preferida é o sódio. Mas o sódio, se ele não for bem usado, ele pode causar ferimentos, podem causar queimaduras no couro cabeludo. Então, como é que vocês fazem para evitar um ferimento, como evitar queimadura? Vocês podem aplicar refúgio, pode aplicar qualquer outra pomada que seja à base de vaselina, vaselina sólida mesmo. Eu até fiz no meu blog um post falando sobre como evitar as queimaduras. Eu vou deixar aqui na barra de informações. E a guanidina não tem tanto esse problema. A guanidina pode até arder, pode até queimar um pouco. Mas é só em casa de couro cabeludo bem sensível. Ela é bem diferente do sódio. Você pode aplicar, raramente ela causa queimaduras como o sódio. A guanidina, ela leva uma vantagem em relação ao couro cabeludo, já que ela não arde tanto, ela não fere tanto como o sódio. No entanto, eu acho que o sódio, ele leva uma vantagem em relação à fibra do cabelo, em relação à textura do cabelo. Já que a guanidina, ela tem uma tendência a deixar o cabelo com aspecto feio, aquele aspecto de alisado, aquele aspecto assim, mastigado, de cabelo mastigado. Isso quer dizer que todos os cabelos alisados com guanidina vão ficar com esse aspecto? Claro que não, isso é uma tendência pessoal. Então assim, de modo geral, os cabelos usados, que são relaxados com sódio, eles têm uma textura mais bonita. A fibra é mais bonita. Já em compensação, os cabelos tratados com guanidina, eles têm uma tendência a ficarem mais ressecados, a ter a textura, a fibra mais feia, mais mastigado. A minha experiência mostra que o cabelo fica muito mais ressecado com a guanidina do que com o sódio. A guanidina, como eu falei, ela é uma mistura do hidróxido de cálcio com o carbonato de guanidina. O hidróxido de cálcio, ela é a cal, é um derivado da cal, aquela que é usada em material de construções, e ela tende a deixar depósitos de minerais no cabelo, que pode levar ao ressecamento. Em compensação, o sódio, ele não deixa esses vestígios, tanto como a guanidina, ele não resseca tanto. O que eu pude notar no meu cabelo, desde quando eu comecei a usar sódio, é que ele não fica com aquelas pontas espigadas, mastigadas, e o cabelo, ele não fica tão ressecado. Logo no começo, quando eu comecei a relaxar meu cabelo, eu usava guanidina, eu relaxava meu cabelo, e aí ele ficava super seco, super duro, super seco, esquisito. E aí eu precisava lavar duas ou três vezes até que ele voltasse ao normal, mas ele ficava assim, áspero. Você passava a mão, tava assim uma coisa rangendo, ficava meio esquisito o cabelo. E tudo isso depois eu aprendi que era depósito mineral da própria guanidina no meu cabelo. Sobre o poder de alisamento, eu acho os dois muito parecidos. Tanto a guanidina como o sódio, eles podem só abrir os cachos, só fazer um relaxamento, como o whey de um alisamento quase total. Isso depende da técnica, da força e do cabeleleiro que vai fazer o seu cabelo. A guanidina e o sódio são dois produtos compatíveis, o que quer dizer que se você usa um, você pode mudar pro outro, mas tem que fazer o teste de mecha antes pra saber se seu cabelo vai aguentar, pra conhecer a resistência do seu cabelo. A guanidina é muito mais versátil do que o sódio porque ela aguenta colorações. Claro que depende da resistência do cabelo, de como o cabelo é tratado e tal. Por isso que eu digo que vocês devem sempre fazer um teste de mecha. Mas uma guanidina, você que usa a guanidina, você pode usar uma tintura sem amônia, com água oxigenada de até 20 volumes, mais ou menos. Se o cabelo estiver resistente, eu já vi meninas que fazem até mechas no cabelo usando guanidina. Claro que isso depende do produto que você usa, do seu tratamento e da resistência do cabelo. Já o sódio, ele não aguenta esse tipo de coisa, assim, mal, mal, ele aguenta um tonalizante sem amônia e uma água oxigenada de no máximo 10 volumes. Ele é muito mais fresco, eu diria, muito mais chato pra suportar uma outra química do que a guanidina, por exemplo. Uma das perguntas que eu recebo bastante também é onde encontrar química na Europa. Muita gente me escreve dizendo, ah, eu vou me mudar pra Alemanha, pra Portugal, pra tal país. Eu vou encontrar química? Será que eu vou ter que levar minha química do Brasil? A resposta é não, vocês não precisam trazer do Brasil. Na Europa é bem fácil de encontrar tanto o sódio como a guanidina, principalmente em países que tem uma grande onda de migração. Principalmente em países que tem imigrantes negros. Então, na França é muito fácil, na Inglaterra é muito fácil, em Portugal você acha. Vários países vocês acham a química. Então, tem muita loja africana, muitas lojas de cosméticos afros que você encontra. Claro que se você vai morar na Finlândia, assim, numa cidadezinha bem pequena da Finlândia, eu acho que você não vai encontrar. Mas aí você pode conseguir pela internet comprar. Mas de modo geral, quem vai morar numa cidade grande sempre encontra pra comprar. Muitas meninas me perguntam também, como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou saber se é sódio, se é guanidina? Eu não falo a língua do lugar. Eu vou me mudar pra Grécia, pra Alemanha, pra Constituição, e eu não sei falar a língua do lugar. Como é que eu vou reconhecer o sódio e a guanidina? Qual é que eu vou saber qual dos dois é, já que eu não sei ler a língua do lugar? Isso é muito fácil. Vocês não precisam aprender a falar mais do que português pra saber qual é a diferença entre o sódio e a guanidina. Em termos americanos, e nas embalagens é escrita LIE ou NO LIE. NO LIE é a guanidina e LIE é o sódio. Esse daqui é a guanidina, eu vou mostrar, eles têm escrito aqui, ó, NO LIE RELAXER. Então quando vocês verem um relaxamento que tiver escrito NO LIE, ele é sempre guanidina. E quando vocês verem um relaxamento escrito LIE, ele é sódio. Outro detalhe que é praticamente uma regra é que a guanidina, ela vem em kit, assim, ó. E aqui dentro tem o líquido ativador, tem aquela massinha de relaxamento, então ela sempre vem em kit. Enquanto que o sódio, ele vem num pote, assim, ele vem sozinho. Ele nunca vem com shampoo, com nada, ele vem em só um pote. Isso é quase sempre, 99% das vezes o sódio, ele vai vir num pote. E a guanidina vai vir numa caixa ou num kit com vários outros produtos. Então se você mora num país que você não sabe a língua local, e você usa a guanidina, por exemplo, você vai procurar uma caixa, um kit, como eu mostrei pra vocês, e procurar por NO LIE. Se você usa o sódio, você vai procurar por LIE Relaxer, e esse sim, que são um pote, não tem como errar. Se ainda assim vocês tiverem dúvidas, vocês podem olhar na composição, que vocês vão encontrar alguma coisa, ou guanidina, ou sódio, ou hidróxido de sódio, sempre vai ter uma palavra bem parecida na composição. Então pessoal, pra fazer um recapitulativo da diferença entre sódio e guanidina, o sódio, ele é mais difícil pro couro cabeludo, ele é mais ruim pra suportar, porque ele arde. A guanidina, ele não arde tanto. Em compensação, o sódio, ele é mais saudável, ele deixa o cabelo menos ressecado do que a guanidina. E você que tá num país estrangeiro, que quer usar sódio ou guanidina, é só lembrar, o sódio, ele vem sempre em potes, e a guanidina, ele sempre vem em caixas, em kits. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Um beijo pessoal, até a próxima, tchau! 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 Tchau!